A nossa equipe chega na comunidade Serra Dourada, aqui é região exatamente da Santa Tereza. E nós viemos conversar com as pessoas aqui, escolhemos um casal, o Francisco e a dona Joana. Eles são representantes, portanto, das pessoas que moram aqui. E o quadro, batendo na tecla, veio mostrar a dificuldade principal aqui. A água, mostra aí Cipriano, é um lugar bonito, é um lugar maravilhoso, lugar de serras. A gente pode ver, olha, a sua esquerda, várias serras, por isso, Serra Dourada. Mas falta o principal, que é a água. Sem água é difícil. Sem água é difícil viver, porque a água é vida e nós precisamos dela. Nós estamos aqui há um bom tempo sofrendo com essa calamidade e nós pedimos a autoridade, né? Que venha nos socorrer, né? Aqui você está vindo exatamente já com galões de água, para a dona Joana preparar comida, lavar roupa, fazer tudo, a água toda vem de fora. Antes de eu sair para o meu trabalho, eu tenho que deixar água para ela e eu vou buscar em uma distância muito grande, mais ou menos, quase uns 400 metros de distância. E isso é, todo dia eu faço isso. Realmente ele traz a água para que dá para a gente tomar banho na caneca, a gente retrocedeu aos antepassados, tomar banho de caneca e lavar a louça e cozinhar. Aqui tem que encher todos esses baldes, todos esses vasilhames, porque senão fica mais difícil ainda. Fica mais difícil. Para beber tem que comprar e para lavar roupa, eu lavo roupa na Teresina toda semana na casa da minha filha, toda semana. Todos os dias, esse casal, olha aí, vem, pega água a cerca de 450 metros de distância aqui da residência desse casal. Serra Dourada, esta comunidade maravilhosa. A gente vai entrando aqui, olha só, e vai vendo imagens que chamam atenção, imagens bonitas. Olha só que terreno bacana, mas as pessoas aqui não têm água. Essa que é a grande verdade. Temos também uma cisterna aqui, está lá a cisterna. Aqui nós temos mais de 30 famílias nessa localidade sofrendo essa situação. Peço, prefeito, nós temos um posto ganho, a associação disse que tem um posto que já está atrasado dois anos. E nós estamos pedindo a vocês que vejam a nossa situação, por favor. Ao menos 30 famílias estão sofrendo esta falta de água. Aqui são pessoas de todas as idades, crianças, jovens e também pessoas especiais. São as pessoas que moram aqui nesta comunidade. Portanto, batendo na tecla, hoje aqui, exatamente na comunidade Serra Dourada, região da Santa Tereza. Este foi mais um Batendo na Tecla.